Faltando 40 para acabar, 40 para acabar apenas a primeira etapa do Riffelé. O Galo vem aí para sobrar na frente com o Marcelo Ramon para pintar o primeiro gol. Passou! Né! Guê! O Nade Brasileiro, Opa, selecou o NPDC, Pagbert, Coringa. Aí vem a Ribeiro, aliás, é falta. Aí vem o Elvis, jogou na grande área da direita para a esquerda, bola de curva, toque de cabeça no gol. Passou! Gol! Vai passar aqui o Guilherme Lopes, o Guilherme, o Paulinho está impedido, está não, está valendo. A bola para o Paulinho Mocelin, cruzou na grande área, para tirar a zaga, impedimento. Olha a ponte, aí vem o Igor Formiga, vai colocar de lado para o Nicolas, aqui na frente. Felipe Amaral vai tentar de longe ir para a linha de fundo, Eduardo Castro. Esse hit ele viu, Viderlan, bom jogador mesmo. Aí vem, esse canteu para o Elvis, na ponta esquerda, bola de curva na grande área. O Diogo Silva vai lá no soco para afastar. É pressão, Felipe Amaral. Outro escanteio, é o quarto escanteio para a equipe da ponte, na ponta direita. Aí o Elvis vem, jogou na grande área para ver quem chega. Iago para tirar de cabeça. Vai sobrar como é o Rafael Longini, com a sobra de bola pelo Americano, que bolão na frente. Cruza no meio, Negueba demorou demais, Negueba! Era Guilherme Lopes, levantou, a bola passa, sobrou com prata dentro da grande área, meu Deus! A bola, a bola aqui atrás com o camisa 4, o Matheus Silva. Por que você coloca a mão aqui? Eu não gosto quando você coloca a mão em cima das minhas coisas. Quando você toca em mim, fale sem tocar em mim. Olha a ponte, você consegue falar sem estar... O Brasileiro, beba com moderação. Falta para a equipe da ponte preta, praticamente, no meio de campo. O Elvis vem aí, jogou na grande área. Olha a bola do Elvis, passa, gente, oposta, esquerda do quarto. Campo boa, o toque na frente, Paulinho Mocelin. Que bolão para Raul Prata, na grande área. Aí o gol da ponte! Que defesa do Kaique, galera. Vem aí o Leonardo, na ponta direita, campo de ataque, na velocidade. Insiste a equipe da ponte, vai pintar cruzamento. O Prat tira a Claudinei, o Claudinei tira. Na feira, às 19h. Olha a ponte preta, vem o Everton, cruzou na grande área. Meu Deus do céu, furou o Iago Mendoza. Richelli em campo, e aí? Muda o que, Bideland? Qualidade, como disse, né? Ganha muito em qualidade com a saída do Richelli, com a entrada do Richelli aqui. Manselmo Raul, a mão briga pela posse, a bola ali, Manselmo. Vai chegar a marcação forte para cima dele. Manselmo brigou para Paulinho Mocelin. Olha o gol do Galho, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. Totalmente fora desse bloco, realmente, essa disputa. A competição está toda nivelada, está tudo equilibrada. Cinco minutos de acréscimo. Vamos até 50. O chute de longe. E aí A competição está tudo equilibrada, está tudo equilibrada, está tudo equilibrada, está tudo equilibrada. A competição está tudo equilibrada, está tudo equilibrada, está tudo equilibrada, está tudo equilibrada.